Eu mesmo não tive oportunidade de estudar, não tive oportunidade porque aqui não tinha escola antes, não tinha carro. Hoje meus filhos, graças a Deus, estão tendo oportunidade de estudar, porque tem um escolar para estar levando. A gente não tinha essa oportunidade que eles estão tendo hoje. Porto Seguro conta com mais de 30 mil alunos na rede pública municipal. O município é 100% coberto pelo transporte escolar municipal e conta com veículos equipados e seguros para transportar as crianças todos os dias. Eu venho e volto para casa de escolar e nunca faltei assim, sempre cheguei no horário certo, muitas vezes eu chegava até mais cedo. Educação se faz com responsabilidade e para isso a prefeitura investe em construção e reforma dos prédios escolares e valoriza os professores e o pessoal de apoio. Os pais ficam tranquilos, nós professores também notamos que as crianças elas chegam sempre no horário correto e também na hora de buscá-las sempre no horário correto e o cuidado também que os motoristas têm com as crianças. Dou nota 10 para o trabalho que é bem feito. Já tem já acho que 4, 5 anos que nós somos atendidos aqui pelo transporte escolar. Antes os nossos alunos tinham que estar se deslocando daqui para até Coroa Vermelha, era aquela luta, os alunos indo estudar lá. Ou aliás outros paravam, terminava aqui o quinto ano, nossas crianças tinham que ficar sem estudar, nossos adolescentes. Porque além de tudo eu sou daquelas, quando a coisa não funciona, que eu sei que é de direito, é de obrigação e nós não estamos sendo atendidos, eu vou correr atrás. Educação é um direito previsto na Constituição Federal e a Prefeitura de Porto Seguro garante escola e transporte de qualidade para toda a população. Nós atendemos alunos que vêm de diversos lugares, diversas partes do município, como Cambolo, o Complexo Baianão, nós temos alunos que vêm do Arraial da Ajuda, da Agrovila, da comunidade Pataxó. E nós percebemos que esses alunos, eles não faltam na escola, eles estão todos os dias, porque o transporte ele é frequente. O futuro da nossa cidade se constrói com educação de qualidade. Prefeitura de Porto Seguro, para viver e ser feliz.